Galera do meu canal e do Youtube, e aí tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, o meu nome é Joana e eu moro na região de Capelinha, Minas Gerais e trabalho com ervas e plantas medicinais Pessoal, esse vídeo aqui vai agradar muito quem gosta das plantas medicinais Eu coloco vídeo no meu canal, pessoal, pra todos mas uso de plantas medicinais certamente vai agradar quem gosta de plantas medicinais ou que faz uso delas Então hoje o meu vídeo vai ser sobre o viveiro de planta que eu tô fazendo aqui em casa Viveiro de planta que eu tenho aqui, que eu vou tá plantando e fazendo minha horta de plantas medicinais Aí eu vou tá apresentando pra vocês algumas plantas Espero que vocês gostem do vídeo Então agora eu vou começar a apresentar as plantas pra vocês, pessoal Essa aqui é o sayão Essa aqui é o sayão Eu não vou tá falando efeito medicinal não, pessoal Vou tá mostrando bem a planta pra vocês Não vou tá falando de efeito medicinal não, porque Isso é assunto com o próximo vídeo Se vocês quiserem saber o efeito medicinal de alguma dessas plantas ou alguma curiosidade, qualquer coisa Pode tá fazendo pergunta, pode tá me pedindo pra gravar o vídeo Será um prazer, pessoal Eu tenho prazer em atender vocês E poder ajudar de alguma forma Aí eu mostrei pra vocês o sayão Se vocês quiserem saber o efeito medicinal é só me falar Que eu gravo um próximo vídeo falando do a sayão e os efeitos Esse aqui É a arnica paulista Ó Eu fiz um vídeo esses dias de uma arnica Da arnica verdadeira Que é a arnica do cerrado, né Que é a arnica do mato E agora eu tô mostrando pra vocês a arnica paulista Essa aqui O pessoal planta ela também em jardinagem, pessoal Elas ficam grandes as flores Dão as flores amarelas Uns cachos bem bonitos Depois eu vou tá colocando essas no chão Quando elas tiverem de flores Eu mostro pra vocês o jeito da flor É... Nós tem aqui a losna Ou abicinto Conhecido também como abicinto É uma mutinha ainda, pessoal Tá no saquinho aqui Tem que plantar ela no chão pra ela crescer Que isso aqui é o meu viveiro de plantas medicinais Que eu vou tá É... Fazendo uma horta de plantas medicinais Aí eu viverei elas aqui primeiro Agora eu vou tá mostrando pra vocês Essa planta aqui, ó, pessoal Olha Algumas pessoas devem até conhecer ela É... Eu plantei essas aqui Mas elas nascem, pessoal Nascem nas calçadas na beira de rua Onde é moiado Elas nascem no meio das hortas Ó Isso aqui é a semente dela Ela já deu a flor Ela deu uma flor azul E ela cresce bem mais que a isso É uma planta até bonita Pra gente estar olhando Ela deu um cacho de flor azul O nome dela é Chico Ramo, pessoal Tem uns nomes científicos Depois eu vou tá falando Quando eu for gravar sobre a planta pra vocês Mas aqui em Lina Gerais Nós conhecemos como Chico Ramo Em muitos lugares as pessoas conhecem também Como Rubim Macaé Agripalma Entre outros nomes populares, pessoal Essa aqui, então É o famoso Chico Ramo Rubim Macaé Ou Agripalma São alguns dos nomes populares Que são conhecidos Aqui nós temos Algo bem comum Que é o hortelã, né? Que o pessoal usa na culinária E também pra fazer chá Que é bem conhecido, né, pessoal? E aqui nós temos Junto com o hortelã Uma mudinha de chapéu de couro Que eu vou até mudar ela Porque ela tá sentida aqui nesse lugar Tem que colocar no chão rápido Que a raiz dela Tá precisando desenvolver Aqui nós temos também A cidreira Essa planta grande aqui É a cidreira, ó Porque é uma cidreira, pessoal? Poderia ser uma melissa também Mas eu vou falar pra vocês agora a diferença Isso aqui é cidreira A melissa, pessoal Ela dá essa florzinha aqui branca, ó Como vocês podem observar A minha começou a dar flor As florzinhas são rosas A cidreira dá uma florzinha rosa E a melissa dá uma florzinha branca Então, agora que deu a flor Eu vi que essa aqui é uma cidreira Olha Só que linda Essa é a cidreira A melissa dá uma florzinha branca Nós temos aqui também Ao lado da cidreira Uma santa maria Ó Ou então mentruz Eu já tenho vídeo no canal dessa planta É conhecida como santa maria ou mentruz Aqui nós temos o quebra pedra, né, pessoal? Esse aqui é o quebra pedra O famoso quebra pedra nos rins, né? Que é tomado por rins Porque tem pedra nos rins Aqui nós temos uma tansagem Ó, isso aqui é uma tansagem Ó, ela tá começando da semente Ela tá sem folha, pessoal Porque esses dias eu fiz chá das folhas dela Aí ela tá só com essa folhinha Deixa eu ver mais o que eu posso apresentar pra vocês aqui Nós temos aqui também as alfavacas, pessoal Que eu quero mostrar bem pra vocês Essa aqui é a alfavaca grande Olha, ela tem até semente aqui já, ó A semente já seca Eu tenho que empanhar, senão elas caem Nós temos essa alfavaca aqui Nós temos essa outra alfavaca aqui Que nós conhecemos como alfavaca cheirosa Ela é menor É uma ótima planta Alfavaca, pessoal, existe umas 10 espécies Aí, ó, essa aqui tá com semente verde ainda, ó São umas 10 espécies diferentes Eu tenho umas 4 aqui Essa aqui eu já mostrei pra vocês Aí eu tenho essa outra aqui, ó Que aqui nós chamamos de alfavaca peluda Ela tem bastante pelinhos Tem uma folha macia e bastante pelinho na folha Muita gente chama ela de alfavacão Que ela é grandona O pé fica enorme E temos aqui alfavaca de cheiro, pessoal Que a gente coloca na culinária Eu até coloquei ela outro dia Enfeitando a canjica que eu fiz Ela é usada na culinária Você pode estar usando ela como tempero E ela dá um chá gostoso também Essa aqui é mais uma das plantas É alfavaca Eu tenho essas 4 aqui Mas eu pretendo conseguir de todas Aqui nós temos ainda O hortelã menta Que é esse hortelã aqui, ó É a menta, na verdade, né, pessoal? O pessoal chama ele de hortelã menta Ele tem a folha diferente do outro hortelã Que ele tem a folha peluda, ó Os pauzinhos peludos e a folha também É macinha e com bastante pelo Então esse aqui é a menta Ó, eu tenho aí 2 dele Que é a menta Aqui nós ainda temos O poejo Esse aqui é poejo, ó O poejinho que eles falam Que as pessoas de antigamente gostavam De dar às crianças um chá Um chazinho É o poejo Aqui nós temos essa plantinha linda aqui, pessoal Que é bastante procurada Que é a sálvia Ó, ela parece o peixinho Mas essa não é o peixinho O peixinho tem uma folhinha mais dura e mais grossa Essa aqui é a sálvia Ela só parece o peixinho É porque existe duas sálvias, pessoal Tem uma da folha pequenininha e essa aqui Todas são ótimas na medicina natural Tem essa planta aqui, pessoal Ó, que eu ganhei Ela parece uma terramecina Mas eu não tenho certeza Eu ganhei essa planta E até hoje eu não consegui desvendar qual planta é Ela é medicinal A pessoa que me deu não soube explicar E eu tô procurando ainda Se alguém souber, me fala aí Essa plantinha que eu ganhei aqui, ó A muda Eu trabalho com plantas medicinal, pessoal Mas ninguém é capaz de conhecer todas as plantas medicinais E saber tudo elas Tudo sobre elas Isso é impossível, pessoal Porque é uma variedade muito grande Existem muitas plantas Então a gente sempre tá estudando Tá sempre pesquisando Pra conhecer melhor e saber mais das plantas Pessoal, agora eu vou mostrar pra vocês essa aqui Que é a alguinha Ó, ela tá florida Aí muita gente vai falar Mas isso é camomila Não é, pessoal Parece muita camomila Mas não é camomila É a alguinha que chama Ó aqui, ó A folha dela As flores são iguais as da camomila Idêntica A folha é um pouquinho diferente E o cheiro também é diferente Ela tem um cheiro maravilhoso, pessoal Essa é a alguinha Ou artemijo, pessoal Aqui na nossa região, pessoal Chama artemijo Ela é conhecida também como margaridinha E o pessoal gosta de plantar ela no jardim também Porque elas são muito lindas Esse aqui é o açapeixe amargo O açapeixe amargo Ele fica uma árvore grande Com mais de 3 metros Eu tenho que colocar ele no chão Pra ele crescer E por último aqui, pessoal Eu vou estar mostrando pra vocês Isso aqui, ó A capeba Isso aqui é a minha muda de capeba No meu canal tem vídeo sobre a capeba Olha aí, pessoal Então, vocês olhem aí que vocês vão ver Olha, ela fica a folha grandona Fica uma planta grande Só que, porém Essa minha tá pequena Porque tá no saquinho, pessoal Quando a gente põe no chão As plantas vai, desenvolve e cresce Essas minhas mesmo Tá precisando colocar no chão Eu tô esperando começar o período da chuva Porque agora tá muito quente Pra mim tá colocando elas no chão Então, pessoal Eu espero que vocês Tenham gostado de ver o meu viver De plantas medicinais Se tiver alguma dúvida Pode perguntar Eu vou ter prazer de responder Os comentários de vocês Se quiser alguma dica Alguma ajuda Também pode pedir Veja o vídeo inteiro, pessoal Comentem Deixa like aí pra mim Compartilhe Nas suas redes sociais Me ajuda a crescer o canal aí, pessoal Quem gosta das plantas medicinais aí Vai tá fazendo bom uso Porque eu gravo muita coisa Sobre planta medicinal nesse canal Ele não é só de planta medicinal Mas eu gravo muita coisa Sobre planta medicinal Então, pessoal É isso que eu queria mostrar pra vocês hoje Aqui em casa ainda tem muita coisa Mas eu não tô mostrando Não, tô mostrando Só as que estão no viveiro Pra plantar no chão Mas tem muita coisa plantada já por aí Muitas outras plantas Se vocês quiserem saber qualquer coisa Se vocês quiserem saber qualquer coisa, pessoal Quiser que eu gravo falando do efeito De qualquer uma dessas plantas Ou de qualquer outra planta Pode deixar no vídeo Que eu vou tá gravando Eu já disse que vocês Que não é inscrito Se inscrever aí Ativar o sininho pra receber as notificações Deixar like e comentário Então tá, pessoal Terminei o vídeo aqui agora Espero que vocês gostam Tchau Beijo Fique com Deus E até o próximo vídeo Se assim Deus permitir Ou cidreira Que é o que o pessoal chama Aqui na minha região De cidreira capim Cidreira de capim Mas é o capim limão Ele tá novo E ainda não tem folha não E ainda não tem folha não